Quem se atreve a me dizer Não, eu não sambo mais em vão O meu samba tem cordão O meu bloco tem sempre E ainda assim Sambo bem a dois por mim Bambu e só, mas sambo sim Sambo por gostar de alguém Gostar de me lavrar Mas me leve embora Deixa ver samba no peito De quem se atreve a me dizer O que é feio de samba Quem se atreve a me dizer Quem se atreve a me dizer O que é feio de samba Quem se atreve a me dizer Quem me ensinou a te dizer Vem que passa o teu sofrer Foi mais um que deu as mãos Entre nós dois Eu entendo o seu dedo Não me entendo aqui por mal Mas pro samba foi vital Fala Me me laça a me levar Agora já que um bom samba Não tem lugar Nem se atreve a me dizer O que é feio de samba Quem se atreve a me dizer Nem se atreve a me dizer O que é feio de samba Nem se atreve a me dizer Nem se atreve a me dizer O que é feio de samba Nem se atreve a me dizer Nem se atreve a me dizer O que é feio de samba Nem se atreve a me dizer Nem se atreve a me dizer Nem se atreve a me dizer